Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Olha só, sabadou, hein, pessoal? Tudo bem com vocês? Feliz sábado! Muito obrigada pelo carinho, pela companhia nessa manhã de sábado, que vocês tenham um excelente final de semana e já se prepara, porque o final de semana ele começou bem começado, né? Tem uma surpresa muito boa para compartilhar aqui com vocês. Eu vou trazer dois comunicados do NSS importantíssimos. Também se prepara, porque nós temos uma aprovação do presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro saiu uma nova aprovação do presidente Jair Bolsonaro, que vai mudar a vida de muitos beneficiários que estão aqui nos assistindo hoje. E já está aprovado, tá, pessoal? Isso daqui é uma decisão oficial. Então, fiquem no vídeo até o final. Todos vocês que são aposentados, pensionistas, BPC Loas, auxílio doença, auxílio reclusão, auxílio invalidez. Todos vocês, pessoal, é importantíssimo que fiquem aqui no final desse vídeo comigo, porque eu trago notícias importantes nesse final de semana e você precisa ter conhecimento disso, tá? Então, bora lá para as notícias. Notícias 14º salário, valor de 2.200, trago novas informações a respeito desse projeto de lei. Também saiu em cima da hora, pessoal, saiu em cima da hora notícias quentinhas aqui para vocês, né? Quem acha que o Congresso não trabalha final de semana, que final de semana não tem notícias, se engana, cai do cavalo. E quem não assistiu o vídeo vai perder informações extremamente importantes que vai impactar, inclusive, o seu benefício. Porque além dos dois comunicados do INSS, mesmo sendo final de semana, sabadão, que a gente vai trazer aqui, tem essa aprovação do presidente Jair Bolsonaro. E aí a pessoa não assiste o vídeo, ela perde as informações que são importantes, que ela deveria ter conhecimento, tá? Então, muito obrigada pela companhia de vocês. Eu estou muito feliz em estar aqui hoje. É uma honra para mim estar aqui mais um dia, junto com os aposentados e pensionistas, trazendo conhecimento para vocês sobre os benefícios previdenciários, sobre as leis e sobre as mudanças que o governo está fazendo. O governo está tomando decisões e essas decisões estão impactando vocês. E a gente vai trazer todo dia vídeo aqui novo para você. Então, todos os dias, sete e meia da manhã, tem boletim INSS, tá bom? E na parte da tarde, fiquem ligados, porque geralmente eu fico de olho nas notícias 24 horas, né? E saindo alguma novidade durante o dia, eu sempre trago um vídeo à tarde, né? Então, fiquem ligados no canal. É importante, se você ainda não é inscrito, se inscrever. Então, eu faço esse convite especial para você. É sua primeira vez aqui no canal? Alô, INSS? Você já tinha me visto antes? Sim ou não? Vai comentando aqui comigo. Se você é a primeira vez, já aproveita e se inscreva. Esse é um canal exclusivo só de INSS. Aqui a gente só fala para aposentado, pensionista, pessoal que é beneficiário da Previdência, tá? Comenta aqui também de qual cidade e estado vocês falam, pessoal. Eu sou de São Paulo, capital. Esse sotaque aqui é que eu sou filha de mineiro com baiano, mas nascida e criada em São Paulo. E é isso aí com esse sotaque. E vocês? São de onde? Deixem aqui nos comentários como que estão as coisas aí, onde vocês moram. Tá tudo bem, pessoal? Eu espero que sim, tá? Conheçam também meu novo canal, Pensamento Minimalista. O link tá aqui no primeiro comentário desse vídeo. Nesse novo canal, eu dou dicas de como que o minimalismo pode ajudar você a realizar os seus maiores sonhos, gastando pouco. E também, pessoal, além dessa mudança de mentalidade com dinheiro, eu também dou dicas de como você vai conseguir dinheiro. Como você vai conseguir dinheiro você trabalhando sem sair de casa, só com seu celular. Você sabia? Sem precisar investir, tá? Porque muitos aí oferecem formas de ganho na internet se você tem que investir. Não, é tudo dicas de graça que você pode começar hoje mesmo com seu celular e lá já tem vários vídeos dando dicas. Então assista ou se inscreva, tá? Já se inscreveu no canal? Tem dúvida se se inscreveu ou não? Dá uma olhadinha aqui embaixo do vídeo. Se tiver um botão vermelho escrito inscreva-se, é só clicar que ele vai ficar cinza e aparecer que você tá inscrito. E aí você não perde mais notícia. Toda vez que tiver conteúdo em relação à Previdência Social, as mudanças no INSS, você vai receber notificação do YouTube, tá? Curte o vídeo, pessoal. Tô vendo que tem pessoas assistindo e ainda não deixou joinha. Joinha é importante pra ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. E no final do vídeo, compartilha, tá bom? Vamos fazer o bem, levando boa informação aos demais amigos, aposentados e pensionistas que não estão tendo a oportunidade de estar vendo esse vídeo agora. Mas você consegue ajudar compartilhando ele, tá? E a charada do dia de hoje, olha só, pessoal. Charada do dia de hoje. Essa charada foi enviada aqui por um inscrito do canal, mas esse inscrito quis ficar anônimo, né? Mas eu quero ver se você vai acertar, tá bom? O que é o que é? É feito de água, mas se for colocado dentro da água, morrerá. Olha só. O que é o que é? É feito de água, mas se for colocado dentro da água, morrerá. Você sabe o que é? Desce a sua resposta aqui nos comentários. Essa eu achei difícil, hein? Será que você vai acertar? Comenta aqui, participa, porque já já eu vou trazer a resposta que o nosso inscrito deixou pra vocês, tá? E eu quero falar da suspensão de 120 dias dos consignados, mas antes eu gostaria que vocês comentassem aqui rapidinho, participassem de uma enquete aqui comigo. Quem aí de vocês tem desconto do consignado na folha de pagamento? Comenta aqui rapidinho. Eu tenho desconto consignado? Eu não tenho desconto consignado? Pra eu saber participar dessa pesquisa. Porque a suspensão de 120 dias, ela vai beneficiar tanto você que tem desconto, quanto você que não tem desconto, tá? Olha só, pessoal. Isso daqui se trata de um projeto de lei, tá? É um projeto de lei que está em tramitação no Congresso, que ele suspende, durante 120 dias, até 4 meses, os pagamentos das obrigações de operações de créditos consignados em remunerações, salários, proventos, pensões e também benefícios previdenciários de servidores e empregados públicos e privados, ativos e inativos, bem como de pensionistas, tá? E só pra você entender a proposta, o projeto de lei é o 1328, tá? Ele suspende por 120 dias, em razão da pandemia do coronavírus, o pagamento de parcelas de contrato de crédito consignado. A medida será válida enquanto durar o estado de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. E o texto está em tramitação na Câmara. O autor desse projeto de lei é o Senado Federal, o Otto Alencar, ele é senador, né? E ó, só pra vocês entenderem o status, pessoal, ele tá na penúltima etapa pra começar a valer, né? Ele já passou pelas etapas mais difíceis. Agora, esse projeto, ele foi aprovado no Senado, ele houve avanço, teve discussão sobre o tema na Câmara dos Deputados. Em abril de 2021, o deputado Ricardo Silva enviou um ofício pra discussão do assunto na Comissão da Pessoa Idosa e ele tá aqui, parado na Câmara dos Deputados. Se ele for pautado e aprovado na Câmara, ele vai já pro presidente Jair Bolsonaro direto, não precisa passar por outras etapas, né? Mas o Arthur Lira, que é o presidente da Casa da Câmara dos Deputados, não pautou e não justificou o porquê. Sendo que isso não tem como prejudicar os cofres públicos, mas ele não pautou simplesmente porque não quis, pessoal. E olha só, saiu agora, existe um site que é o site nãopodemosaceitar.com.br. Esse site, ele foi criado justamente pra gente manifestar os nossos protestos, né? Aos parlamentares do Brasil. Então, você, nesse site, ó, você consegue escolher os parlamentares dos partidos e estados que você quiser pra enviar um e-mail pra eles de protesto. Tanto que eles já deixam, inclusive, um textinho pronto. E já tem um texto pronto quando você entra, falando como que você vai pedir pro parlamentar pautar o projeto. Olha só. Venho solicitar a Vossa Excelência a adoção das medidas necessárias apontadas pelas entidades da Sociedade Civil Organizada Brasileira Para evitar depressão econômica, solicito seu voto a favor do PL 1328 de 2019, já aprovado no Senado Federal, que trata da suspensão por 120 dias dos empréstimos consignados de aposentados e pensionistas do INSS e também dos servidores públicos, tá? Servidores e empregados públicos e privados. E na oportunidade, eu agradeço e também informo que irei divulgar o seu posicionamento em relação a essa questão. Vocês viram? O texto tá pronto. Aí, aqui tem as formas, ó, de buscar um parlamentar. Você pode clicar nos membros das comissões, no Senado, na Câmara dos Deputados, líderes da Câmara ou ainda, você pode ir por nome, por Estado, por partido. É só você clicar aqui na forma que você quer ou enviar pra todos. Coloca lá, enviar pra todos, né? Porque aí já cobra todos de vez. Essa é a forma que eu mais recomendo, tá? E aí, você passa esse e-mail cobrando, tá? Não podemos aceitar .com.br Entra nesse site, pega a lista de deputados e manda um e-mail só. Você não tem que trabalhar... É coisa rápida. Cinco minutos, você já fez isso. E aí, você fez a sua parte. E eu recomendo você fazer isso todos os dias. Tem gente que faz hoje, amanhã não faz. Tem que fazer amanhã também. E depois também. E depois de amanhã também. Quem apoia a suspensão do desconto dos consignados tem que fazer isso todo dia, pessoal. Infelizmente, é assim que funciona a pressão no Brasil pra gente conseguir alguma coisa, né? E vamos aceitar a proposta da suspensão dos consignados ficar parada enquanto os políticos governam para eles mesmo, pessoal? Lembrando que a esquerda, direita, centro, tudo votam juntos a favor de propostas que facilitam o desvio de verbas pelos políticos, né? Eles sempre estão juntos nessa. Mas quando é pro povo, aí começa essa briguinha, esse teatro dizendo que é de esquerda, é direita, é centro, é não sei o quê. Pessoal, não existe isso. O que a gente tem que colocar na nossa cabeça é o que existe é o país, é o Brasil, é o povo, são as leis. Então, comenta aqui quem tá junto nessa causa dos aposentados e pensionistas, quem apoia a suspensão dos consignados, coloca aqui embaixo eu apoio a suspensão dos consignados pra gente saber, tá bom? E se não apoia, coloque ou não apoia também, que é importante contabilizar a média de pessoas que estão apoiando ou não, né? Porque, às vezes, a maioria não quer suspensão. E aí a gente tá lutando, gerando um esforço desnecessário em um projeto que não é interesse de vocês. Então, a suspensão é ou não é um direito de vocês? Então, comenta. Aqui é o espaço livre pra você comentar e aqui colocar a sua voz pra ela fazer efeito, tá? E eu falei que eu tinha dois comunicados do INSS, em seguida, o Bolsonaro aprovou uma medida importantíssima, vai impactar vocês, então não saia do vídeo, tá? Tô vendo que tem pessoas que estão assistindo e ainda não deixou o joinha, deixa o joinha. E por isso que eu falo, pessoal, informação é poder. Então, você quer informação sobre o INSS, sobre tudo que pode te beneficiar, as melhorias que você pode ter, como fazer pra conseguir, é só você se inscrever no canal, tá? Esse é o canal Alô INSS, o canal Amigo do Aposentado e Pensionista. Clica aí e se inscreva se não é inscrito. Confere se você tá inscrito no canal pra você não perder as novidades, tá? E olha só, eu quero falar agora da PEC dos Precatórios. Proposta do governo prevê parcelamento de precatórios da União em 10 anos. A proposta de emenda à Constituição, que é a PEC 23 de 2021, do Poder Executivo, muda o pagamento de precatórios, que é as dívidas do governo com sentença judicial definitiva. Até 2029, aqueles com valor acima de 60 mil salários mínimos, ou 66 milhões atualmente, 66 mil, né, atualmente, poderão ser quitados com entrada de 15% e nove parcelas anuais. Mas, segundo o governo, a medida é necessária, porque em 2022, o montante em precatórios deverá alcançar 89,1 bilhões de reais, um acréscimo de 34,4 bilhões em relação a 2021, né? E, segundo o Ministro da Economia, Paulo Guedes, esse valor poderá comprometer os demais gastos do Executivo. O Ministro da Economia avaliou que, se a PEC for aprovada ainda esse ano, poderão ser parcelados 47 precatórios, gerando economia de 22,7 bilhões de reais no próximo ano. Para aprovação de uma PEC, são necessários pelo menos 308 votos na Câmara dos Deputados e 49 no Senado, em dois turnos, tá? Precatórios de até 60 salários mínimos, que são hoje 66 mil reais, sempre serão quitados à vista. Vocês ficam de fora desse parcelamento. Agora, quem está com o valor superior a 66 mil, aí vai dançar, porque o governo quer parcelar, né? Mas, ainda, segundo a PEC, outros precatórios poderão ser parcelados se a soma total vier a superar 2,6% da receita corrente líquida da União. Nesse caso, o parcelamento começará pelos valores sempre de maior valor, né? Então, só para vocês entenderem a evolução dos precatórios em bilhões de reais. De 2010, ó, 13,9 bilhões, 2011, 15. Por quê? Antes, as pessoas não tinham conhecimento sobre os seus direitos, pessoal. O pessoal não acessava tanta internet, né? Então, eram poucas pessoas que tinham acesso à internet, acesso à informação, olhavam só o que a mídia traz, sem olhar a lei. Depois que começou a internet, começou canais no YouTube, começaram a ter informação de todo lado, hoje ninguém mais fica sem conhecimento, né? Se você quer ter conhecimento dos seus direitos, é só você se inscrever aqui que você vai ter. E aí, com isso, com informação, ó, foi aumentando. Com o passar dos anos, os precatórios foram subindo. Por quê? Mais pessoas começaram a ter conhecimento, viram que estavam sendo lesadas dos direitos, e começaram a entrar com a ação, né? E aí, começaram a ganhar. Por quê? Conseguiram provar que, de fato, o erro era do governo. E aí, ó, hoje, 2021, já está em 54,7 bilhões. E pela previsão que o governo já está fazendo, com mais pessoas, que nessa pandemia, mais pessoas tiveram acesso à internet, né? Com essa evolução, as pessoas continuam entrando, mais pessoas ainda, olha só, quase dobrou. 89,1 bilhões é a previsão para 2022, ano que vem. Então, pessoal, isso, de uma certa forma, é um sucesso, é uma vitória nossa, porque é sinal que a gente está aqui passando as informações corretas, sobre os direitos, sobre as leis, e vocês estão entrando com a ação e estão ganhando, né? E isso é muito legal, porque a gente vê o quanto é importante ter conhecimento, ter informação. E por isso que eu falo sempre, se inscreva no canal. Muita gente fala, ah, só pede para se inscrever e deixar joinha. Pessoal, é óbvio, porque é só assim que a gente cresce essa rede para conseguir atrair mais pessoas a ter acesso à informação. Esse gráfico mostra o quanto é importante o conhecimento, o quanto as pessoas estão entrando e estão ganhando as causas, né? E o governo percebeu isso, falou, opa, pessoal está entrando, está mostrando nossos erros, a gente precisa resolver isso, porque a gente não estava preparado para isso, né? Estava preparado para pessoas sem informações, mas agora vocês têm. E o que acontece? Além disso, tem a mini reforma trabalhista também, né? Que está vindo aí, pessoal. Só para vocês entenderem, a oposição espera oferecer mais resistência no Senado à medida provisória 1045, que a pretexto de renovar o programa emergencial de emprego e renda, acabou criando o que se chamou de mini reforma. Vocês ouviram falar da mini reforma trabalhista? Comenta aqui rapidinho, sim eu ouvi, e não eu não ouvi para eu saber. Porque isso aconteceu com a inclusão de vários jabuts, né? Jabutis, que a gente chama, que são temas estranhos ao conteúdo da matéria. O projeto, ele foi aprovado na semana passada pela Câmara e as centrais e sindicais fizeram apelo público aos senadores no sentido de rejeitar a medida provisória. O senador Paulo Paim, por exemplo, ele já se manifestou hoje em redes sociais, porque segundo o Paulo Paim, o novo projeto, ele cria uma modalidade de trabalho sem carteira assinada e sem direitos previdenciários, entre outros problemas, né? Vocês são a favor ou vocês são contra essa reforma trabalhista feita aí pelo governo durante essa semana? Pessoal, comenta aqui porque a sua opinião importa demais, então comenta, deixa aqui nos comentários se você é a favor ou contra a reforma trabalhista que vai impactar, inclusive, beneficiários da Previdência. E comenta aqui também o que vocês acham dos precatórios, né? Vocês concordam com o parcelamento dos precatórios? Qual é o sentimento de vocês em relação a essa mudança? Pessoal, quem aí está junto com esse parcelamento ou não? Vão comentando aí, que eu quero saber a opinião de vocês, porque é importante a gente mostrar para os políticos o que vocês estão achando disso tudo. Ó, o aposentado e pensionista está aprovando ou reprovando a atitude do governo? É, a gente mostra assim, com vocês comentando. Se vocês não comentam, não tem como eles saberem a opinião de vocês, tá? E aí eles fazem o que eles querem, do jeito que eles querem, porque para eles está tudo bem. Está tudo bem o jeito que eles estão fazendo? Vocês que vão dizer. Então diz aí para mim nos comentários, tá? E antes de eu trazer mais uma notícia importante, eu quero trazer a charge do dia, que é o nosso momento de reflexão. Olha só o sapinho aqui falando para o peixe. Tudo que sai desse buraco prejudica o rio. Olha a contaminação, né, pessoal? Pessoal, vocês já foram para alguma praia que não conseguiram se banhar porque ela estava poluída? Deixa aqui nos comentários. Aqui em São Paulo é muito comum acontecer isso, principalmente ali próximo de Santos, né? Não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem as praias de Santos, pessoal? Já vieram em São Paulo? Quem não é de São Paulo? São Paulo é muito bom também, né? Mas tem uns probleminhas aí, como qualquer outro lugar, né? Mas eu quero saber aí de você. Você já teve, já ocorreu isso com você ou com alguém da sua família que disse que foi para a praia, só que chegou lá e ela estava tão suja que nem entrou no mar, a pessoa não teve coragem. Já aconteceu? Aqui já várias vezes e por aí. É o nosso momento de reflexão. Sempre quando for em praia, parques, qualquer lugar, leve um saquinho com você para você colocar seu lixo. Pessoal, leve seu lixo de casa, né? Igual fala, deixe amor. O lixo você leva junto com você, né? Se não tiver, até você achar uma lixeira pública e conseguir jogar. Não tem lixeira pública? Fica em casa, você joga esse lixo, mas não jogue na rua, não polua o nosso meio ambiente, né? Porque isso prejudica a gente mesmo e os nossos familiares, as pessoas que a gente ama. E olha só, próximos pagamentos, hein? Semana que vem agora começam os pagamentos dos benefícios até um salário mínimo. Quem aí recebe até um salário mínimo? Deixa aqui nos comentários. Eu recebo, eu não recebo, só para a gente ter uma média aí e entender como que é a faixa salarial dos aposentados. A maioria ganha um salário mínimo ou a maioria ganha mais que um salário mínimo? Pessoal, comenta aqui. Não precisa falar o valor, é só falar se é acima de um salário mínimo ou abaixo de um salário mínimo. Ou abaixo não, né? Abaixo também não dá. É um salário mínimo ou acima de um salário mínimo. Só para a gente ter uma ideia de qual que é a média realmente que a Previdência está pagando de salários, né? E olha só, quarta-feira, 25 de agosto, começa a liberar o INSS os salários do mês de agosto, tá? Inclusive, vocês já conseguiram ver na folha de pagamento? A folha de vocês já virou aí, pessoal? Todo mundo está conseguindo consultar o seu extrato no meu INSS? Deixa aqui nos comentários para a gente saber, tá bom? Porque olha só, é importante vocês comentarem até para a gente ver e conseguir ajudar vocês, tá? E olha só o que mais. Então, do dia 25 de agosto até o 8 de setembro, quem recebe benefícios até um salário mínimo vai receber o seu salário de agosto. O pessoal que recebe acima de um salário mínimo vai receber o seu salário desse mês de agosto a partir do dia 1º de setembro até o dia 8, também de acordo com o final da inscrição. E eu falei para vocês que o Bolsonaro aprovou e Bolsonaro aprovou. Olha só, oficial, Bolsonaro aprova a privatização dos Correios. E essa aprovação do presidente Jair Bolsonaro vai impactar muitos de vocês que estão nos assistindo porque a gente tem muitos servidores, tem muito funcionário público, tem muita gente que trabalha nos Correios, né? Então, essa privatização vai trazer mudanças seríssimas para vocês. Então, presta atenção e já comenta aqui se você é a favor ou se você é contra a privatização dos Correios. O que você acha dessa privatização? O presidente Jair Bolsonaro aprovou. Mas e você? Você aprova a privatização dos Correios, pessoal? Sim ou não? Comenta rapidinho aqui nos comentários, participa dessa enquete rápida porque a gente precisa mostrar para o governo que cada decisão dele, o povo está junto com ele ou o povo está contra a decisão. É isso que a gente precisa entender. Não é contra o governo, é contra a decisão. A decisão, vocês apoiam ou não apoiam? Essa é a questão. E aí eu gostaria que vocês comentassem aqui para nos ajudar a entender e até mostrar o posicionamento dos aposentados com os políticos, né? Deixa aqui nos comentários porque, pessoal, o que isso vai mudar para os funcionários da Agência dos Correios? A medida já foi votada e já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, tá? Porque tudo que o presidente Jair Bolsonaro pede, o Artulira faz, né? Porque eles são aliados. E se aprovada agora pelo Congresso, a privatização dos Correios ela vai acontecer no segundo semestre do ano de 2022. Atualmente, a estatal tem cerca de 98 mil funcionários e que atuam nos mais variados setores da empresa. De acordo com o texto do Projeto de Lei 591 de 2021, os funcionários teriam estabilidade garantida por 18 meses após a privatização. Ou seja, vai acabar a estabilidade dos servidores, tá? Ou seja, vai privatizar, vocês vão manter uma estabilidade por apenas 18 meses, né? Que é um ano e meio e não pode ser demitido nesse período. A não ser que cometa alguma falta grave. Após isso, as pessoas podem ser mandadas embora a qualquer momento, tá? E eu quero que você comente aqui também, né? Sobre a privatização. Muita gente reclama do atendimento. Vocês acham que a privatização vai deixar mais caro o serviço dos Correios, mais barato? Até mesmo porque quando privativa, geralmente o administrador, ele pensa em lucro, né? Será que vai aumentar o custo? Será que não? E o atendimento? Hoje, sendo público, os Correios atendem bem ou mal na sua cidade? Pessoal, comenta aqui rapidinho nos comentários. Comenta a sua cidade, o estado e como que é o atendimento dos Correios aí. Aqui o atendimento é bom? O atendimento é ruim? Deixa nos comentários se você já teve problemas com o recebimento de produtos. Se existe muita fila pra entrada nas agências. Porque aqui, pelo menos onde eu moro, o pessoal olha. O atendimento dos Correios tem muito que melhorar. Acreditamos que a privatização, ela poderá ser prejudicial para as pessoas que moram em cidades mais afastadas. Porque o preço do frete poderá aumentar consideravelmente, né? Mas e vocês, o que acham disso, hein? Vão comentando aqui. E eu quero falar agora do adiantamento do 14º salário INSS. O andamento desse projeto de lei na qual pode mudar, aliviar aí a situação financeira de muitos aposentados e pensionistas, não é verdade? Quem aí tá ansioso pelo 14º, pessoal? Vamos mostrar pro governo. Quem aí tá ansioso? Quem aí tá acreditando que a luta é possível ainda? Que o 14º salário, o aposentado é merecedor disso? Você acha que o aposentado e o pensionista é merecedor do 14º salário? Ou você acha que ele já recebe um salário e não deveria ter 14º porque isso é custo pro Brasil? Qual que é a sua opinião, pessoal? Comenta rapidinho. Eu quero saber, porque nossa batalha pela aprovação do 14º salário INSS continua, tá? O projeto do senador Paulo Paim, ele recebeu um apoio de mais uma Câmara Municipal durante as últimas semanas. E o projeto do deputado Pompeu de Matos está nas mãos do doutor Luizinho pra votação. Você já cobrou o doutor Luizinho nas redes sociais? Vai comentando aqui. Sim, eu cobrei. Não, eu não cobrei. Pra eu saber. Esperar até dezembro, pessoal. É tarde. Temos que cobrar agora. Muita gente fala, Ana, por que você não fala do 14º só quando aprovar? Porque se a gente não cobrar, não vai acontecer, pessoal. É ilusão aquele que pensa que se não lutar pelo 14º, vai ter 14º por boa vontade de político. Isso não vai acontecer nunca. Então, a gente tem que lutar, tem que cobrar, tem que falar todo dia pra começar a sair na mídia, pra gente ganhar mais apoio. É assim que o pessoal do Auxílio Emergencial conseguiu o auxílio e tá recebendo o auxílio até hoje. Vai receber o Auxílio Brasil, que vai vir com uma reformulação incrível. Tá? Vai receber vale-gás e o vale-gás, por causa da pressão que o governo tá fazendo, já pretende antecipar para começar os pagamentos agora em setembro. Então, tudo isso é graças à luta. Se ficar quieto, não tem benefício. Ainda mais aposentado e pensionista, porque pra muitos políticos, vocês já recebem benefício. Então, pra eles, vocês não precisam de ajuda. Vocês já têm salário. Entendeu a dificuldade? Então, a gente precisa provar pra eles que mesmo que vocês recebam um salário, vocês sustentam, a maioria de vocês sustentam uma casa sozinhos. E que o salário não acompanha a inflação, muitos recebem um salário mínimo. E um salário mínimo não dá aí pra você viver. Você sobrevive. Não vive. Porque você deixa de fazer muitas coisas que poderia te dar qualidade de vida. Né? É porque o salário mínimo é pouco. As coisas são muito caras. Um botijão de gás é mais de 100 reais em São Paulo. Quanto que é na sua cidade? Deixa aqui nos comentários pra falar se eu tô mentindo, eu tô falando a verdade. Desce o quarto salário, vem pra socorrer os aposentados e pensionistas. Além do que vocês têm uma desvantagem com o mercado de trabalho. Como que vai trabalhar? Vocês são do grupo de risco. Então tudo isso tem que ser dito, pessoal. Não podemos nos calar diante de tanta injustiça. Essa é a minha opinião. Vocês estão junto ou não nessa? Comentem aqui também. Porque às vezes eu tô aqui sozinha nessa, né? E na verdade a maioria não se importa. É o caso? Você que vai me contar. Deixa nos comentários então. Porque a gente está de muitos, muitos comentários falando que precisa do décimo quarto. Porque se vocês não entrar nessa luta com a gente, pessoal, ele não vai ser aprovado. Ele vai ficar engavetado igual ficou no ano passado. E a gente sabe que tem chances de aprovar. Mas precisamos de muito apoio. Então, caso seja aprovado, vocês vão receber até 2.200. Porque entre o do senador Paulo Paim e o do Pompeu de Matos, eu acredito... Essa é só minha opinião, tá? Minha opinião pessoal. Eu acredito que o do senador Paulo Paim tem mais chances de ser aprovado. Por quê? Porque o do senador, o do Pompeu de Matos, perdão. Porque o do Pompeu de Matos limita em 2.200. Então, o décimo quarto salário no valor de até 2.200 reais, ele pode servir a ser aprovado no Congresso. Mas ele precisa ser pautado e votado. E quem tá prendendo o décimo quarto? Doutor Luizinho. Então, a gente tem que cobrar, tá pessoal? E ele pode ser pago em parcela única, como ele também pode ser pago em duas parcelas. Sendo 50% em novembro e 50% em dezembro. Qual que vocês preferem? Vou colocando aqui nos comentários. E a aprovação do décimo quarto, pessoal, não será fácil, tá? Muita gente acha que é fácil, que é só cobrar. Não. É uma luta difícil, mas não é impossível. E nós temos que continuar a pressão pra votação do projeto. Porque o Paulo Paim e o Pompeu de Matos estão lá lutando praticamente sozinhos. Então, nós aqui estamos ajudando também a pressionar, mas só a gente não dá certo. Tem que ter mais pessoas envolvidas. E a cada etapa que avançamos, nós conseguimos mais chance pra aprovação. Então, nós precisamos, nesse momento, de um maior apoio popular, político. Porque, dessa forma, nós conseguimos colocar o item em pauta. E só pra vocês entenderem, qual que, na opinião de vocês, o que vocês acham que o voto impresso, né? Entre o voto impresso e o décimo quarto salário, o que que é mais importante pra você? Décimo quarto salário ou voto impresso? Porque o voto impresso também vai custar aí uns bilhões pro Brasil. Agora, eu quero saber o que que você vai priorizar pra dizer pro governo. Porque pelo governo é o voto impresso. Mas e pra você? Pra sua família? É o voto impresso ou é o décimo quarto salário? Deixe aqui nos comentários o projeto que você acha que é mais importante. Porque o que você falar é o que a gente vai mostrar pro governo. E aí, dependendo do que você fala, é a questão se o décimo quarto continua ou não, tá bom? E agora temos um novo projeto. O INSS está em tramitação na Câmara dos Deputados, pessoal. Olha só. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas Comissões de Seguridade Social e Família, de Finanças, de Tributação e de Constituição e Justiça de Cidadania. A fonte é oficial, agência da Câmara dos Deputados. E sabe o que mais, pessoal? Esse projeto é uma grande surpresa. Eu falei que eu tinha surpresa no vídeo. Porque ele dá isenção sobre a contribuição previdenciária. O projeto isenta servidores inativos pensionistas com doenças graves da contribuição previdenciária de 11%. Esse é o projeto de lei 1206 desse ano de 2021. Ele estabelece isenção da contribuição previdenciária de 11% para os servidores inativos civis ou militares e pensionistas acometidos por doenças graves. A proposta está em tramitação na Câmara dos Deputados e o texto altera a Lei 10.887, de 2004, que regulamentou a contribuição dos inativos e pensionistas após a reforma da Previdência Social, determinada pela Emenda Constitucional 41. O dispositivo é similar àquele que prevê isenção do imposto de renda nas aposentadorias em caso de doenças graves. Assim, com base em conclusão médica, e mesmo que a doença tenha sido contraída após a aposentadoria ou a reforma, o projeto em análise prevê isenção da contribuição para inativos portadores de doenças a seguir. E aí tem um monte de doenças. O Estado pode e deve imprimir força normativa aos comandos constitucionais, que asseguram o direito à vida com dignidade. Isso quem disse é o autor da proposta, é o deputado Capitão Alberto Neto, do Republicanos. E aí, o que vocês acham, pessoal? Vocês concordam ou não com isso? Vão comentando aqui. E a resposta da charada do dia? É feito de água, mas se for colocado dentro da água, morre. Você sabe o que é? A resposta é o gelo, pessoal! Comenta aqui se você acertou, se você errou. Se você quiser ver sua charada aqui, coloca lá nos comentários. Quem sabe no vídeo de amanhã é a sua escolhida. Não esqueça de comentar a resposta da charada. Muita gente deixa charada, mas ela é desconsiderada porque não tem resposta. Tem que pôr a resposta na mensagem, tá bom? Pessoal, muito obrigada. Gratidão a todos vocês que ficaram até aqui agora comigo nessa manhã, desse sábado. Bom final de semana pra você e pra sua família. Fiquem ligados no canal. Se inscreva se não é inscrito. Curte o vídeo, compartilha. E eu espero vocês no próximo vídeo. Então tem que estar inscrito pra poder receber a notificação, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!